Hey, censuradas! O vídeo de hoje está mega especial e imperdível porque eu selecionei lançamentos futuros de filmes e séries LGBTs para vocês assistirem durante as férias de fim de ano e também colocarem na sua wishlist de 2022. Curtiu? Então já deixa o like nesse vídeo enquanto eu roda a vinheta. Vamos começar por uma dica mega lésbica que eu estou super ansiosa para assistir. É um filme chamado N Plus, que é a continuação de uma série de mesmo nome que, inclusive, eu já indiquei aqui no Censuradas. Se você não viu, é só clicar aqui no card que eu te conto tudo sobre ela e, inclusive, onde assisti-la gratuitamente. O filme, com cerca de uma hora e meia, acompanha a vida de uma jovem lésbica de seus vinte e poucos anos, graduada em Amsterdã e que se prepara para se mudar para Montreal com sua namorada. Porém, pouco antes de elas partirem, seu editor desaprova o manuscrito que ela tinha enviado para o seu primeiro livro. Então, ele será forçado a descobrir o que exatamente ela deseja da vida. Este romance dramático, com pitados de humor, estreou em meados de junho na Holanda. Porém, segundo o streaming da Netflix Brasil, ele só estará disponível para a gente em 2022. Então vamos torcer para que chegue logo, hein? A próxima dica provavelmente será lançada no primeiro semestre do ano que vem também na Netflix. Esta série será um presente da Emma Roberts para a galera que gosta de uma boa história de vampiros. Ela será baseada em um conto de sucesso e terá oito episódios com cerca de uma hora de duração cada. A trama, intitulada First Kill, conta a história de amor e amizade entre Juliette e Calliope. Quase uma versão lésbica de Romeo e Julieta. Juliette é uma vampira adolescente que está se preparando para realizar sua primeira morte e, assim, provar seu valor para seu clã poderoso de vampiros. Ela escolhe o seu primeiro álbum, Calliope, uma garota recém-chegada à cidade. O que ela não esperava é que a Novata é, na verdade, uma caçadora de vampiros. E se isso aí já parece um problemão, imagina só quando elas descobrirem que estão apaixonadas uma pela outra. Ai meu Deus, que situação, hein? Agora vamos falar da estreia que está mais perto de acontecer de toda a lista de hoje, com seu lançamento previsto para qualquer momento nas telinhas da Netflix ainda este ano de 2021, hein? Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações, as notificações. Assim você não perde os vídeos incríveis que eu trago por aqui semanalmente, ok? Voltando ao filme, o romance dramático Beauty acompanha uma jovem e talentosa mulher negra lutando para manter sua voz e identidade após aceitar um contrato lucrativo com uma gravadora. Nessa jornada rumo a se tornar uma super estrela, ela terá que selecionar em quem ela pode ou não pode confiar. E não vai ser uma tarefa nada fácil. Em relação à parte LGBT da história, infelizmente nós teremos que esperar o lançamento para descobrir o que ainda não foi revelado. Porém, é muito provável que tenha sim personagens LGBTs por conta de como o filme foi classificado no streaming. Para finalizar, eu trouxe uma dica bônus de um filme que está previsto para ser lançado no dia 6 de janeiro de 2022. Porém, nada indica ainda que ele terá uma trama LGBT. Então, por que eu decidi trazê-lo aqui? Bom, por dois motivos. Primeiro, porque ele realmente parece muito bom. E segundo, porque eu acho que tem uma leve chance aí de pelo menos uma das cinco protagonistas serem uma mulher LGBT. Será? Nesta trama de suspensa e ação, chamada The 355, um grupo de mulheres compõem uma das mais prestigiadas unidades de espionagem do planeta. Agentes do mundo inteiro, Colômbia, Estados Unidos, China e Alemanha, se unem para uma missão na qual elas terão que enfrentar uma ameaça assustadora. Caso contrário, serão assassinados. Não é brincadeira não, viu? Bons, censuradas. O vídeo de hoje fica por aqui, mas você pode me seguir no Instagram para ter acesso a mais dicas além de fotos e vídeos diários. Que tal? Vou ficar te esperando por lá, hein? Ah, e se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo o lésbica 2022, ok? Beijão!